Tem Camarão e Brandão Tem Camarão e Brandão Vai, eu vou Tem Camarão e Brandão Vai ter, viu? Olha Tem Camarão e Brandão Tem Camarão e Brandão Tem Olha aqui, tem Camarão e Brandão Meu convidado, você O melhor pro Maranhão É Brandão e Camarão É, é só É, é, é. É, é